Então é isso aí galera, vamos chegando aí com a parte 2 do vídeo com o Daniel sobre colecionismo. Daniel vai mostrar pra gente hoje a sua coleção. Roda a vinheta! Olá galera da Aliança, tudo bem? Aqui é o Vitor Magarin e já começa esse vídeo pedindo pra você se inscrever no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho, ok? Então, estamos na parte 2 do vídeo de colecionismo com o Daniel Ventura, colecionador aí e membro do nosso grupo Aliança Tokusatsu. Então Daniel, mostra pra gente aí a sua coleção que faltou você mostrar aí no primeiro vídeo, então mostra aí pra gente que a galera tá ansiosa pra ver essa coleção. Fala Vitor Magarin, beleza? Estamos de novo aí pra fazer a segunda parte da entrevista, mostrando a minha coleção, tá? Então vamos agora ali pro armário de coleções, onde eu vou estar mostrando pra vocês a minha coleção. Aí, vamos lá. Eu mesmo, minha esposa começou a filmar pra mim ali, tá? Você já ouçou aí uma, por favor? Porque o espaço aqui é meio apertado, né? Vocês vão ver aqui, ó. O espaço é meio apertado pra ficar duas pessoas pra gravar. E como eu quero explicar e não apenas mostrar, né? Então, fica apertadinho. O expositor é um expositor de madeira, né? Maciço. Com uma porta de vidro na frente. Uma chavezinha aqui pra criança não mexer, né? Isso é muito importante. E vamos aqui pra filmagem agora, de peça por peça. Bom, como eu disse pra vocês na minha primeira parte da filmagem, cada figura minha é igual aos apóstolos de Cristo. São escolhidos a dedo por uma determinada razão, né? Pra não dizer que não tem nada aleatório, a única coisa aleatória que tem aqui é essa primeira fileira aqui, ó. E se quiser que tinham figuras aqui, cada um tem seu nome, não decorei o nome de todos ainda, tá? Eu comprei numa loja de R$1,99. Eu achei legalzinho, achei bonitinho. A pintura é bem feita, né? E tava baratinho, tava R$15 cada um. Eu falei no primeiro vídeo que o Spilvan era a figura mais barata, mas eu tinha me esquecido dessa aqui, tá? Essa aqui é a peça mais barata da minha coleção. Porém é muito bonitinho. E quis deixar aqui junto com as fileiras. É a única peça aleatória que eu tenho. O resto tudo é escolhido a dedo por uma determinada razão, tá? Bom, se olharmos aqui a disposição geral, não parece, mas tá tudo colocado no seu devido lugar, com uma devida ordem, tá? O metal dele é o único que tá aqui porque essa figura não para em pé sozinha. Eu tô pra comprar uma base, um suporte pra ele, pra ele parar em pé sozinho, e aí ele vai aqui pra cima. Por que aqui pra cima? Essa aqui é a fileira dos meus Metal Heroes, tá? Então a primeira fileira é a fileira dos Metal Heroes, tá? Aqui, ó, Spilvan, Diane e Ellen da coleção da Kenner, assim como esse Metalder, né? Na verdade eles são dos VR Troopers, né? Mas como a aparência da figura é a mesma, então tanto faz como tanto fez, né? Aqui são o meu Metalder, meu Spilvan, o Mediano e a Ellen. Aqui é o Gavan na forma civil. Aqui é o Jasper, que é a figura principal da minha coleção, a vedete da minha coleção, como eu havia falado anteriormente. Esse aqui é o Gavan Type-G. O Sharyvan, o Shider e o Ultraman. Mas Daniel, você não falou que essa fileira aqui é dos Metal Heroes? O novo Ultraman tá praticamente o Metal Heroes, né? Tá praticamente o Metal Heroes. Ele veste a armadura como os Metal Heroes, né? É uma armadura tecnológica como os Metal Heroes. Ele não fica gigante como o Ultraman clássico fica, né? O pai dele, né? Ficava, né? Por assim dizer. Então, tá aí. Por uma questão de espaço, estão esses dois aqui apenas, tá? O Lord Zed e o Lord Dracon. Os grandes vilões dos Power Rangers. Aqui tem o Tank Cruiser. E ali, ó, mais um Metal Hero. O Spilvan com o Cannon Formation, né? O canhão formado pela nave Defender. Tá? Tá aqui. É... E aqui é a segunda fileira. Já vamos pra segunda fileira agora. Segunda fileira é a fileira dos Super Sentais. Tá? Temos aqui o Deca Master. Temos aqui a equipe dos Goal Busters. Tá dentro de espaço aqui? Esse espaço está pra ser preenchido por alguma coisa. Não decidi ainda o que eu vou colocar aqui, tá? É... Se alguém quiser deixar no vídeo alguma descrição aí. Bom... É... Alguma sugestão nas descrições. E aqui... O... O Ranger Verde, né? O Dragon Ranger, né? Dos Z-Rangers. Percebam que eu deixei ele vestindo aquele cinto norte-americano. O colarim norte-americano que aparece na série dos Akiba Rangers. Tá? Os Akiba Rangers. O Ranger Verde aparece desse jeito. Achei muito legalzinho. Acabei deixando desse jeito. E aqui o boizão do Ginga Man. Mas eu não lembro agora exatamente o nome dele. Eu... Tinha deixado anotado, mas acabei esquecendo. É muita série Super Sentais. Eu acompanho muita coisa. Acabou me esquecendo de um nome ou outro, tá? É... Se alguém puder deixar na descrição aí também do vídeo. É... Legal pra... Pra ter aí. Fala aí, Magari. Qual que é esse aqui? Esse aí é o Kurokishi Ryuga. Ah, é esse? Então, beleza. Então, vamos lá. É... Aqui... O... A segunda... A terceira fileira agora, né? São os Coming Riders, tá? É... Aqui o Coming Rider Black e o RX, os dois que passavam no Brasil. Tem um espaço aqui que eu pretendo colocar RoboRider e BioRider. Mas... Tá muito caro. Scalper tá scalpelando mesmo. Eu estou pensando ainda, se por conta dos scalpers, eu vou colocar realmente aqui o... Os dois, né? O RoboRider e o BioRider e o seu mundo de ideia. Provavelmente vêm mudar de ideia, porque os preços que estão sendo exigidos estão muito fora do que eles verdadeiramente valem. Aqui é o... É o... É o... Takeshi Ogo, o primeiro Kamen Rider na sua forma civil. Ô, Daniel, tá faltando uma forma transformada. O primeiro Gavan também. Já vamos chegar lá. Aqui é o... É o Kamen Rider Kuga, o primeiro Kamen Rider da Era Heisei. Aqui tem um espaço pro... Pro Zero One, que eu estou esperando chegar aqui no Brasil. Que é o primeiro da Era Heiwa. Então aqui vai ficar o primeiro da Era Shou, o primeiro da Era Heisei e o primeiro da Era Heiwa. Aqui o Kamen Rider Wizard. Entre o... O espaço do... Do Kamen Rider Zero One e do Wizard, cabe mais um Kamen Rider aqui que eu estou estudando qual que eu vou colocar. Estou pensando em colocar o Force. Tá? Aqui... É o... Shadow Moon, na sua forma de Imperador Circular. Mas Daniel, eu nunca vi isso aqui. Isso aqui é uma edição especial, tá? Da... Da... Da linha Kamen Rider Seek. Por isso que ele é maior que os outros. Mas pra mim não faz diferença. Lembra que eu falei no vídeo que eu sou escalista? Gosto das escalas adequadas? É... Esse faz sentido ser maior porque o Shadow Moon nunca se transformou no Imperador Circular. Eu imagino uma transformação monstruosa do... Do Shadow Moon deixando ele maior do que ele realmente é, né? É o que eu imagino, pelo menos, de como seria o Imperador Circular. Então, pra mim faz sentido. Inclusive, olha que legal. Dá pra ver o Kingstone? Dá, né? Tá vendo que tem duas bolinhas? Uma verde e uma vermelha? Os dois Kingstones fundidos. Tá? E a aparência dele é a aparência do Seek, né? A linha Kamen Rider Seek é a linha dos Kamen Rider como eles deveriam ser, né? Como eles foram idealizados pelo Shotari Shinomori para ser feitos no Japão, né? Com a forma bem inseto, né? Mas eles... Eles iriam chocar demais as crianças. Então foi alterado para a aparência que nós conhecemos hoje e tanto amamos, né? Mas no mangá ele é representado dessa maneira, com essa aparência. Não com essa cor, né? Porque ele não chega a ser Imperador Circular. Mas com essa aparência de homem inseto mesmo. Bem mais do... Aparente como homem inseto do que com o Kamen Rider da série que nós conhecemos. A quarta fileira temos aqui os heróis americanos, tá? Representando a Liga da Justiça, porque praticamente todos os heróis da DC já passaram pela Liga da Justiça. Os três principais da linha do filme, né? A Mulher Maravilha, o Batman e o Superman. E aqui os dois da Marvel. Eu não tenho essa de gostar mais de Marvel ou DC. Eu gosto dos dois, tá? E... E aqui o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América. Tá? Não tem mais por uma questão de espaço, né? Aqui em cima... Nós temos os... Nós temos os Power Rangers, tá? Nós temos os Power Rangers. Aqui tem um espacinho para o verde, porque o verde que está lá embaixo não é Power Rangers, é Zero Ranger, tá? Então aqui estão os Power Rangers. Da linha Legacy. Lá em cima são os gigantes, né? O gigante guerreiro Dylon e o Satangos. São produções 3D, tá? São impressões 3D de muita qualidade. Gostei muito de ter pego essas peças. E aqui, olha os três que estavam faltando lá, né? O primeiro, Camen Rider. O primeiro, Gavan. A primeira apareção da Gavan. E o primeiro vermelho dos Super Santais, né? Representando os três primeiros das três franquias que eu mais gosto, né? O Ultraman não está aqui porque eu não gosto muito de Ultraman, tá? Mas quem sabe mais pra frente coloco um Ultraman, o primeiro Ultraman ali. Um tamanho que fique legal. pra representar o Ultraman. Apenas por respeito, porque não é uma série que eu preciso muito, tá? E aqui embaixo nós temos os chamados aleatórios, né? Aqui eu tenho a turma do Scooby-Doo. Essas pecinhas aqui, ó. são são da ai, caramba, qual que é a marca mesmo? Gulliver, lembrei? Da Gulliver. São os mini-animais. Eu brincava muito quando era criança com esse tipo de animalzinho, né? A gente comprava na feira. E era desse mesmo plástico aqui que era fabricado aqueles heróis da Marvel que eu falei que me incentivou a começar a colecionar depois de adulto, né? A máquina de mistério da Hot Wheels. Aqui nós temos o He-Man e o Gato Guerreiro, tá? O He-Man, ele é da linha Moto Classic e o Gato Guerreiro é da linha Moto Origins. Essa linha nova que tá lançando aí muito legal muito bem feito o Gato Guerreiro e ele se tornou um um Gato Guerreiro, assim é... Coringa, né? Uma carta Coringa. Que pra toda e qualquer coleção que já foi lançada do He-Man desde a década de 80 até os atuais da linha Origins ele serve em todos os He-Mens. Olha que bonito que ele fica com o He-Man Origins que é um dos maiores que já foi lançado, né? Tem aquelas índices de 30 cm logicamente aí não dá certo, né? Mas das linhas principais esse Gato Guerreiro serve pra qualquer He-Man que foi lançado já praticamente. O Esqueleto também da linha Classic as duas espadas ali que se complementam juntas e ali atrás o He-Man esqueleto de armadura da linha 200X Tá? Mestre do Universo é uma linha que comecei quase agora é... pretendo terminar a parte de cima lá do... do... do expositor dos Metal Heroes dos heróis dos Super Sentais depois pretendo passar por aqui, né? Eu treino Kung Fu também eu esqueci de falar isso no vídeo anterior na entrevista anterior na verdade, né? E por treinar Kung Fu tem aqui o Bruce Lee treino Kung Fu em função da... da minha paixão pelos Tokusatsu inclusive, né Magara a gente podia fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre as artes marciais e os Tokusatsu, né? O que você acha? Legal, bora fazer É, legal, né? Beleza Ó, aqui são as caixas dos Action Figures quero ver se eu encontro um outro lugar pra colocar pra abrir mais espaço e aqui são algumas coisas umas aleatórias, né? É o primeiro... o primeiro Capitão América da primeira coleção que eu fiz, né? O último que sobrou da minha primeira... primeira linha colecionável e aqui tem algumas coisas do McDonald's do Burger King, né? porque se a gente vai comer minha filha sabe que eu gosto e ela pega pra mim em vez de pegar pra ela olha só que menina abençoada e aqui os Hot Wheels eu coleciono... Ah, eu esqueci de falar também no vídeo eu colecionava Hot Wheels também vídeo não olha o caramba tô tão acostumado a fazer vídeo pela internet que eu acabo chamando de vídeo na entrevista anterior na entrevista anterior eu... eu esqueci de falar comecei colecionando Hot Wheels, né? a linha Hot Wheels aí depois que comecei a colecionar Actions deixei Hot Wheels de lado, né? é meio difícil colecionar tudo, né? tem que ter um foco como eu havia dito na entrevista anterior, né? tem que ter um foco e aqui é mais porcariado aqui também tem que eliminar daqui tirar arrumar outro lugar pra tá podendo pra tá podendo aí abrir mais espaço pra minha coleção esse expositor aqui estava totalmente ocupado com Actions Figures da minha primeira linha que é a linha lá dos do Marvel Universe DC Infinite Heroes entre outros, né? então é isso aí, pessoal então é isso aí, galera essa é a minha coleção tá? obrigado mais uma vez Magarin obrigado galera do Aliança Pucsatsu obrigado galera do Youtube que está assistindo esse vídeo aí e espero fazer mais vídeos aí com o convite do Magarin logicamente beleza? um abraço Magarin um abraço galera do Aliança Pucsatsu e bora lá colecionar que é um hobby muito legal então vamos chegando aqui pessoal ao final do vídeo depois de a gente poder ver essa bela coleção aí do Daniel né? vamos chegando aqui ao final agradeço ao Daniel aí mais uma vez pela participação espero ver Daniel aqui mais vezes né? pra mostrar a atualização da coleção dele né? acredito que ele ainda vai conseguir muita coisa nova aí novos figures novas peças pra coleção e futuramente eu espero ver você Daniel aqui mostrando as atualizações de sua coleção futuramente ok? agradeço aí pela participação e lembrando a todos né? vamos bater essa meta aí de 250 inscritos aqui no canal pra gente poder realizar o primeiro sorteio aqui do canal então se inscrevam galera vamos fortalecer essa aliança e se vocês gostaram do vídeo e querem mais vídeos como este aqui no canal comentem deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo ok? valeu! O que vocês acharam? Tchau 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 Obrigado.